Meu Deus, ele tá cá! Meu Deus! Vai pra lá, filhão, que a minha amiga... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Olha, olha, olha! Têm um por lá! Olha, só ventando! Vai pra lá, rapaz! Você é mulher! Se for, olha! Olha, se for, olha! Eu vim aqui! Olha, olha... Olha, olha, olha... Olha, olha... Olha! Olha, olha! Aaaaaaaaaaaaaaaah! O que é que é que é o carinho? Meu Deus! Ih, o que é isso? Cadê o Cristo? Meu Deus! Sai daí! Sai daí! Vem pra cá! Sai daí! Eu vou comer aqui, né? Sai daí! Vai pra lá! Entra! 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 Vem aqui! Vem lá! Viu só! Olha lá! Olha! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Tá pegando outra escada pra olhar a senha lá pra cima! Olha aí! Olha lá! Olha aí! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Passou ali! Viu! Viu ali! Ali! Passou! Obrigada.